Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é por conflito A gestão é minha, xéria, tu cita Que porra de romance, para com isso Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é por conflito Colocando com força na xereca molhada Vou colocando com força nessa minha safada Envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é por conflito Conflitos penetrantes com conflitos fixuais Toda vez que eu te acionar, tu já sabe que é por conflito Fica de porta na cama que eu boto na chata e você dando grito Fica de porta na cama que eu boto na chata e você dando grito Fica de porta na cama que eu boto na chata e você dando grito Fica de porta na cama que eu boto na chata e você dando grito Vem de carro pra parte... Que porra de romance para com isso toda vez que eu te aciona, tu já sabe que é pro conflito Me colocando com força na xereca molhada Vou colocando com força nessa linha safada Envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Conflitos penetrantes com conflitos fixuais Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de bota na parede É pau, é pau, é pau, cómo, 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 cómo. Obrigado.